Oi povo! Bora começar um vídeo? Bora! Hoje eu já fui malhar... Deixa eu escolher um artinho aqui. Eu comprei um artinho de cada cor. Ah, não brinca. Todos que eu comprei tem lacinho. Por que esse não tem lacinho? Ah, que sacanagem. Esse veio sem lacinho, gente. Esse veio sem lacinho, ó. Sacanagem. Enfim, ele veio um modelo diferente. Deixa eu até olhar os outros. Vamos lá, que veio legal. Só um verde que veio sem lacinho. Preciso arrumar essas gavetas todas, gente. Toda. Toda. Tudo, tudo. Esses armários aqui dentro. Vamos lá. Vamos lá. Vou tirar tudo e botar aqui em cima da cama. Aí da cama eu vou levando pra lá pra arrumar no armário. Tem coisa que eu vou tirar. Isso daqui vai pra... Isso daqui vai pra... São lâmpadas. Um. Vai lá pra... Pro traz aqui… da cama eu vou botar aqui. Por que daqui pra lá é mais fácil de eu... Vamos lá. Nossa, eu vou abrir um espaço Absurdo aqui no meu guarda-roupa Gente, deixa eu acender a luz Pra vocês Isso aqui é É outra coisa Esses copos aqui São copos que eu boto pra acender vela Falta luz Aí eu vou, pego uma vela e acendo dentro do copo Pra não correr risco de cair e pegar fogo nas coisas Isso aqui vai sair e vai pra minha mãe Minha mãe gosta O meu negócio de azeite de vinagre Novinho, que eu ainda não usei Ó E não tem só isso aqui não Tem as coisas de mesa posta Que tá lá no rack Da sala Oi? Não cai não, cara Eu não sei Se eu guardo na caixa ou fora da caixa Eu acho que na caixa eu vou Eu vou poupar espaço Minha lombar tá doendo, gente Muito Não é pouco Ah, tá quebrado Isso aqui é copinho de fazer sorvete Quando eu fazia sorvete Ai Meus pratos Pesa Bom Pra botar no armário aqui é só Certo Vou pegar o meu banquinho Bora lá começar Bora lá, povo Bora lá Meu jogo de prato Ah, Danita Você não vai lavar pra guardar? Não Porque toda vez que eu vou usar Eu pego e lavo Entendeu? Então só vou passar um pano Mas toda vez que eu for pegar pra usar Eu lavo Porque mesmo estando aqui dentro, gente Vai pegar poeira Entendeu? Chegou a hora, gente De organizar as coisas Toda Aqui é o jogo de prato Esse aqui É o outro jogo de prato Gente, isso daqui é vida Tomara que dê Pra organizar o armário todo Que não falte Né? Que não falte Pra eu conseguir organizar tudo Ó As minhas travessas Eu vou botar desse lado de cá E vou botar Vou mostrar pra vocês Ó Ó Ao invés de botar assim Que ocupa muito espaço Eu vou colocar assim Certo? Certo? Vamos lá Eu não tenho muita louça não Sabe, gente? Eu tenho o suficiente Sabe? Esse jogo de prato aqui Eu ganhei Esse aqui também Entendeu? Eu não tenho esse negócio de Um prato de cada cor Pra fazer minhas apostas Não É o que eu tenho Eu misturo ali E dou meu jeito Até porque se eu for ter um prato Um jogo de prato De cada cor Não vai dar pra enfiar aqui dentro No armário não Há armário embutido Tudo pra guardar tanta coisa Ó Isso aqui é minha tapauera Ó Vou botar aí embaixo Ó Nunca usei Nunca usei Eu vou botar aí em cima Marquejeira aqui na frente Isso daqui é pra tampar bolo Eu não jogo fora, gente Eu sempre deixo porque Sei lá Eu acho que eu vou precisar Em algum momento Pra tampar um bolo Ó As travessas redondinhas Vou botar aqui em cima Ó Olha como é que ficou Olha como é que tá ficando Já ocupei a partilheira Toda de cima Não, não dá Vou ter que fazer alguma coisa aí Pra Não dáую , não dá Tá Não dá Não dá tá deitado bem, pronto, esse papelzinho, como é que tá abaixo vamos pra cá, melhor pra cá, e aí gente, o que vocês estão achando? tô aqui pra passar um paninho nas coisas, gente, já vou aí posso colocar a queijeira aqui em cima ai gente, que maravilha é isso? sério, vai dar umas coisas aqui ui Dúvida cruel Guardo assim Ou guardo sem isso, sem a caixa Eu acho que vou rodar sem a caixa Deixa eu pegar as coisas que estão lá na sala Gente, sentei aqui um pouco Porque minha lombar já está gritando Vamos lá Pelo que eu estou vendo Não vai dar para botar aqui Aqueles cestos que eu comprei Para botar com os Jogo americano de crochê Com meus suplá Não vai dar Eu acho que não Então vamos lá Eu vou tentar arrumar sentada Para eu poder Tá Vou pegar esses aqui Esses joguinhos aqui Está vendo? Eu sei que se eu botar na caixa Gente Vai dar muito mais espaço Eu estou na dúvida, sabia? Estou na dúvida do que eu faço Porque se eu botar tudo na caixa Aqui, ó O que eu faço? Vou fazer uma enquete no Instagram Gente O povo não está respondendo lá No Insta Eu vou deixar na caixa Conforme for Eu tiro da caixa depois Tá? Mas eu vou deixar na caixa Vamos lá Tá aqui meu paninho Aí conforme for Depois eu tiro da caixa Mas por hora eles vão ficar na caixa Taças Vamos lá Será que vai dar certo Vocês estão me vendo? Vocês não estão vendo, gente Poxa Poxa Aí, agora sim Acho que eu vou botar as taças Emborcadas aqui Não Vai dar ruim Ih, vai dar ruim Só porque Isso tem que ficar assim, gente Ai Ai Meu negócio Ai Por pouquinho Eu não perco eles Ai Jesus Que aí eu consigo tirar aqui Tá vendo, gente? Ele estava ao contrário Vamos lá Ai Meu trem Ai Vou botar aqui embaixo Aí as taças Eu boto emborcado aqui em cima Tá vendo? Não balança Isso aqui não balança Show E o restante vai ficar tudo na caixa, gente Por enquanto Então vamos jogar isso aqui Pro canto Isso 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 Isso, isso, isso Tem mais coisa aqui pra entrar, gente Vai ter uns trem ali que eu vou tirar Eu não vou querer não Ó Isso daqui, ó Descartável Isso aqui é descartável Eu vou querer Um espaço aqui nesse canto pra pôr Sobrou três negócios Deixar aqui por enquanto Ai, gente O que vocês estão achando? Eu vou mostrar direito pra vocês Fiquem calmos Fiquem calmos Vou botar essa taça aqui também É daqui essa taça Garrafa térmica Seguinte Seguinte polvo, ó Eu vou pegar só três copinhos Pra colocar vela quando faltar luz Não vou pegar mais que isso, não Vai ficar um Vucu-vucu Que horrível Eu já não tô gostando desse Negócio descartável aqui Já tô achando que tá ficando bagunçado Já tô achando que tá ficando bagunçado Com esse negócio descartável Aqui Ali Já tô achando que tá ficando bagunçado Entendeu? Isso aqui, ó Isso aqui, ó Pra botar negocinho Pra mesa posta Garrafa térmica O que mais? Ai, eu vou ter as coisas Eu vou dar tudo pra minha mãe Eu não vou guardar tudo aí dentro, não Não vou não, gente Ó Mais três copinhos Tá bom Aqui são velas de aniversário Tá vendo? Vou guardar aqui É, gente Eu acho que foi, hein Tem esse aqui, ó Também Tem esse aqui também Mas aí O que que acontece? Eu prometi a vocês Que eu ia dar um jeito naquele armário da cozinha, né Vamos lá, povo Vamos lá Vou fechar o armário Que tá agoniando todo mundo Os pratos não vão ficar organizados como eu queria, né Minha pia tá cheia de louço E vai ficar Porque eu não vou lavar agora Ai, que dó Poxa vida Esse aqui Eu consigo fechar o armário O branco não Este aqui Deixa eu tirar o trato primeiro Pra não fazer meleca aqui Esse aqui Eu não consigo Né Fechar o armário Deixa eu ver se eu consigo Um outro esquema aqui Só pra organizar os pratos melhor Boto esses embaixo Com esse aqui do jeito que tava Aham Tá Esse aqui eu vou colocar em cima Aê Fechou, povo Vocês vão ficar menos agoniados agora Ai, meu Deus do céu Vocês são demais, gente Vocês são demais Os pratinhos de sobremesa E essas combucas aqui Que eu uso sempre Essas combucas aqui Então aqui elas tem que ficar É, não ficou tão ruim, não E esses pratinhos aqui Eu comprei churrasquinho Comprei churrasquinho Com esses pratinhos aqui E eu guardei os pratinhos Porque eu achei bonitinho, gente Igual Travessa de Hospital Presídio Também Não é assim, né Separadinho Não vai dar aqui Que nem deu no outro Ah, deu nesse lado aqui Pronto Show de bola Perfeito Fósforos Isso daqui É desse lado de cá Isso Vou acessar aqui Não, aqui Que é que eu vou enxergar Aqui eu vou enxergar Perfeito Aqui Como é que se for Olha, gente Deixa eu acender a luz Ó Ficou legal E ó Pronto, gente O armário tá fechando Tá fechando Vocês que estavam Tudo agoniados aí Com o A louça vai ficar aqui Que eu não vou lavar agora, não Depois eu lavo E esse aqui Volta Em algum momento Com certeza Eu vou precisar Disso aqui Então, gente Vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês E povo Como é que ficou Tá vendo Ah, dando Por que que só tem Uma taça vermelha Do lado de fora Porque eu tirei Uma taça Aliás Duas taças Tá Pra usar No meu dia a dia Sabe Eu não deixo Só pra usar Quando vem gente Aqui em casa Ou quando eu vou Botar mesa posta Eu gosto de tomar as coisas Na taça também Entendeu Aí ficou aquela ali E a outra tá no armário Lá em cima da pia Naquele armário Lá de cima da pia Ó Ficou assim Aqui Eu ganhei espaço Deixando nas caixas Tá, gente Eu ganhei espaço Deixando nas caixas Ó A outra garrafa térmica Vai entrar ali Esse lado aqui Eu tô achando Que tá bagunçado Ali, ó Tem uma caixa ali, ó Dos meus talheres Tá vendo Tá vendo E aqui embaixo Ficou assim Depois, gente Com o tempo Quando eu fui madureira Eu vejo potes plásticos Pra colocar as coisinhas Dos pinto Entendeu Aí eu vou arrumando melhor Sabe Que nem aqui, ó Eu já tenho aqui, ó Um desse grandão Que dá Dez litros e meio, ó Tudo de semente dos pinto Tá vendo Aí eu vou arrumando melhor Mesma coisa Essa caixa aqui Muita gente falou Mas, Danda Essa caixa tá feia Tá Eu sei, gente Mas, por hora Vai ser ela Porque ela tem um papelão Firme Grosso Duro Entendeu Mais pra frente Eu compro Um Como é que fala Aqueles Organizadores Com tampa Eu vou organizando melhor Entendeu Mais pra frente Eu vou pegando E vou organizando Tudo melhor Agora eu tô achando Que eu vou passar Aquelas vassouras Pro lado de cá Né, vassoura? Isso aqui, ó É minhas bruxas, ó Eu vou passar ela Pro lado de cá Assim, ó Pronto Pronto Tá lá E aí, gente O que vocês acharam? O lugar que eu achei Mais arrumadinho Foi lá em cima Entendeu? E aqui Daqui pra cá Ali eu já tô achando Que tá bagunçado Porque são Descartáveis, né? Eu não vou jogar fora Descartáveis, gente Entendeu? Aí aqui, ó Vou fechar Pronto A baguncinha Tá toda lá dentro Gostaram? É isso, povo Agora aquelas coisas Ali em cima, ó Vamos lá mostrar Que eu vou mostrar Pra vocês Aqui, ó Essas lâmpadas Não Essas lâmpadas Eu quero Essas forminhas Também Esse negócio De vidro Aqui Esses copos Aqui Essa tacinha Aqui Perdidinha Eu vou dar Pra minha mãe Essas coisas aqui Eu vou ver Se minha mãe quer Se ela não quiser Eu vou encontrar Quem queira Entendeu? Gostaram? É isso, povo Conforme eu for arrumando O armário Essas coisas todas Eu vou mostrando Pra vocês, tá? Tem muita coisa Pra organizar Aqui dentro Nossa Nessas gavetas Nessas coisas todas É Sabe o que Que faltou ali? Os crochê Das mesas postas Mas isso vai ficar Pra um próximo vídeo Galera Beijo Fui